Música Caros amigos, bem-vindos a mais um Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 15 de março. Neste dia, no ano de 1819, o físico francês Augustin-Jean Fresnel ganhou o concurso da Academia das Ciências em Paris. O prêmio reconheceu as suas descobertas no campo da ótica, mais concretamente na difração. Foi o primeiro a construir um tipo de lente especial como substituto dos espelhos dos faróis, que agora é conhecida como lente de Fresnel. Foi também importante por provar o comportamento de onda da luz, até o início do século 20, os cientistas estavam divididos quanto a natureza da luz. Isaac Newton considerava que era uma partícula na sua teoria corpuscular. Partiu da experiência da dupla fenda de Thomas Young, ele próprio fez uma experiência em que colou uma folha de papel preto numa das extremidades de um difrator. E reparou que as bandas brilhantes de luz desapareciam. Desenvolveu equações matemáticas para prever essas faixas, com base nos caminhos dos raios que atravessavam o difrator. Neste dia, no ano de 1967, entrou em vigor a Constituição Brasileira de 1967, que tinha sido promulgada em janeiro desse ano. Essa Constituição foi a sexta do Brasil e a quinta da República. Teve como objetivo institucionalizar e legalizar o regime militar, aumentando a influência do poder executivo, na época sob controle dos militares, sobre os poderes legislativo e judiciário. A Constituição também estabelecia eleições indiretas para presidente, com um mandato de cinco anos, a pena de morte para crimes de segurança nacional e restringia ao trabalhador o direito de greve. Foi também a partir dessa Constituição que a República dos Estados Unidos do Brasil, passou a ser denominada República Federativa do Brasil. A Constituição foi emendada em 1969, que intensificou ainda mais a concentração de poder no executivo dominado pelo exército, eliminou algumas liberdades civis e estabeleceu a censura federal, que durou até o governo de José Sarney em 1985. Neste dia, no ano de 1851, nasceu Carolina Michaelis, escritora, crítica literária e lexicógrafa. Nascida em Berlim, casou-se com um musicólogo e historiador de arte português. Foi a primeira mulher a lecionar numa universidade portuguesa, a Universidade de Coimbra, em 1911. Nesse mesmo ano, é eleita para a Academia das Ciências. Neste dia, no ano de 44 a.C., morreu Júlio César, general e estadista romano. Transformou a República Romana em Império, sendo considerado um dos maiores comandantes militares da história. Foi o primeiro general romano a lançar uma incursão militar na Britânia. Após conquistada a Gália, os senadores romanos exigiram que regressasse a capital e dispensasse o seu exército. Mas Júlio César entrou armado na Itália, violando a lei romana que impedia um general de marchar em Roma. Ao entrar na Península Itálica, à frente do seu exército, teria dito a célebre frase Aleia jacta est, a sorte está lançada. Deu início a uma violenta guerra civil, a qual ganhou. Em 49 a.C., assumiu o comando de Roma como ditador absoluto e iniciou várias reformas, incluindo a criação do calendário juliano. Ainda com a guerra civil presente, a oposição começou a conspirar para derrubá-lo do poder. Em 44 a.C., foi esfaqueado até a morte por Marco Júnior Bruto, Caio Cássio Longino, Décimo Júnior Bruto Albino e vários outros senadores romanos, iniciando uma nova guerra civil. O dia exato da sua morte é desconhecido, mas é normalmente referido pelos antigos textos romanos como tendo ocorrido nos chamados Idos de Março, que se refere a metade do mês de março. Neste dia, no ano de 1937, morreu H.P. Lovecraft, escritor norte-americano. Howard Phillips Lovecraft atingiu a fama postumamente com seus livros de ficção de terror, sendo considerado um dos autores mais importantes do século XX neste gênero literário. Criou o termo cosmicismo, ou terror cósmico, significando que o universo é infinitamente hostil aos interesses do homem e a vida é incompreensível ao ser humano. Muitos dos seus trabalhos foram diretamente inspirados por seus constantes pesadelos, o que contribuiu para a criação de uma obra marcada pelo subconsciente e pelo simbolismo. Influenciado por Edgar Allan Poe, faz constantes referências a horrores antigos e a monstros e divindades ancestrais. Morreu completamente na pobreza. Hoje é o dia mundial dos direitos do consumidor. Instituído pelo presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1962, reconhece quatro direitos fundamentais dos consumidores. Direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito a ser ouvido. No Brasil, o código de defesa do consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990. Se você gostou já sabe, deixe aqui a sua curtida e o partilhe com seus amigos. Muito obrigado e até amanhã. E aí